Na primeira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do segundo semestre, foram julgados mandados de segurança contra a desapropriação de fazendas no Mato Grosso e no Ceará. E teve novidade no colegiado. No retorno dos trabalhos após o recesso, foram julgados mandados de segurança que questionam decretos da Presidência da República. As decisões do Executivo consideraram três imóveis rurais nos estados do Mato Grosso do Sul e Ceará em condições para serem utilizados na reforma agrária. No primeiro julgamento, a empresa Franabel, dona de uma das áreas, pediu a suspensão da decisão do governo federal. Alegou irregularidades no processo conduzido pelo INCRA, que classificou a propriedade como improdutiva. O Instituto teria notificado durante todo o tempo apenas o antigo proprietário das terras. O que teria impedido a defesa? Outro argumento é que o Instituto não julgou o recurso, que questionou a decisão. O INCRA não admitiu a instância recursal obrigatória em detrimento da Constituição e da Lei Federal 9.784. De acordo com a Advocacia Geral da União, as notificações foram encaminhadas para quem possuía o registro da terra. O INCRA notificou de todos os atos administrativos o então proprietário, o efetivo dono de imóvel, o senhor Pedro José Filomeno, que efetivamente exerceu seus direitos de defesa, apresentou recurso nos atos do processo administrativo. Os recursos foram efetivamente apreciados no âmbito da autarquia federal. A ministra Rosa Verbe lembrou que Pedro Filomeno era cotista na empresa e o INCRA não errou ao notificá-lo. Concluiu no sentido de que ígida a notificação da vistoria direcionada em 8 de maio de 2008 a Pedro José Filomeno Gomes de Figueiredo, recebida por ele em 15 de maio de 2008, porquanto a época, como a própria impetrante admite, constava o nome dele, Pedro José, como proprietário do imóvel, junto ao ofício de registro de imóveis da comarca de Chorozinho. No segundo mandado de segurança, os donos alegaram que receberam a propriedade de herança, que logo depois as terras foram divididas. Virou fazenda Canoas 1 e 2. Por ter sido desmembrada, a área não poderia ter sido vista pelo INCRA como propriedade improdutiva. A ministra Carmen Lúcia não concordou com os argumentos. O voto que manteve o decreto foi seguido pela corte. Tampouco, digo eu, merece prosperar o argumento de que as fazendas desapropriadas, Canoas 1 e 3, não poderiam ser consideradas pelo INCRA um imóvel único para fins de reforma agrária, porque o Supremo já assentou como jurisprudência, agora pacificada, no mandado de segurança 24, 503, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que, aspas, a teor do disposto no artigo 184 da Constituição Federal, o alvo da reforma agrária é o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. No último caso de desapropriação de imóvel rural, o julgamento foi interrompido com empate nos votos. A divergência dos ministros foi provocada porque a fazenda tinha sido invadida pelo movimento do Sem Terra. Nós temos documentação revelando que o imóvel foi alvo de esbulho, foi alvo de invasão, em que pese a existência, inclusive, de pronunciamento judicial para alcançar-se a reintegração, esse pronunciamento judicial, ele não alcançou concretude maior. A novidade desse julgamento foi a presença do novo ministro Luiz Roberto Barroso. E ainda na sessão plenária de ontem, os ministros do STF negaram o recurso do município de Belo Horizonte que questionava uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente conversa agora com o repórter Tiago Nolasco, que nos traz outras informações desse julgamento. Olá, Tiago, boa tarde. Oi, Fred, boa tarde para você, boa tarde a todos. Em 2006, a Prefeitura de Belo Horizonte aumentou o IPTU, Imposto Territorial Urbano, em mais de 50% com base no reajuste no valor venal dos imóveis. O Tribunal de Justiça do Estado derrubou esse reajuste, alegando que ele só poderia ser feito através de uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, não por decreto. Aqui no Supremo, os ministros mantiveram o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas. A decisão teve a repercussão geral reconhecida, ou seja, vale para todos os casos semelhantes. O relator do processo foi o ministro Gilmar Mendes. Ele foi seguido pela maioria do colegiado. Veja o que o ministro disse. Em vez de aplicar o percentual de 5,88%, correspondente à variação do IPCA e IBGE, entre os meses de janeiro e dezembro de 2006, a Fazenda Municipal de Belo Horizonte, por meio do decreto, majorou o valor venal dos imóveis em questão em mais de 58% no ano de 2006. A cobrança assim majorada representa, por via oblíqua, aumento de imposto sem amparo legal. Diante desses argumentos, concluo que é inconstitucional a majoração do IPTU, sem edição de lei em sentido formal. Obrigado. Obrigado.